Lembra do caso do homem que matou duas mulheres com golpes de espada? Você lembra desse caso? É uma coisa maluca, ele matou ali a ex e a atual namorada dele, né? A Polícia Civil concluiu essa investigação e a Natália Mendoza vai trazer detalhes agora do que foi concluído nesse inquérito. Natália, muito boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. A novidade desse caso é justamente essa. A Polícia Civil, delegado responsável por essa investigação, finalizou o inquérito policial e já encaminhou ao Poder Judiciário. Lembrando que esse crime, esse duplo homicídio, aconteceu no dia 27 agora de setembro. No documento, o delegado relata exatamente o que aconteceu, vou narrar aqui pra quem tá em casa. O Renando Santos de Moraes foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, que dificultou a defesa das vítimas e também por ter sido contra mulheres. Essa investigação realizada pela Polícia Civil esclareceu que esses feminicídios tiveram como motivação o fato de Luana, que era a atual companheira do Renan, ter descoberto que ele estava enviando mensagens pra Ana Júlia, com quem ele já tinha tido uma união estável há alguns anos. A Luana pediu a uma amiga em comum pra que ela entrasse em contato com a Ana Júlia através de mensagens pra ter certeza dessa situação. A Ana Júlia, então, encaminhou prints, detalhes ali, das mensagens que o Renan encaminhava pra ela, comprovando que era ele quem estava procurando a Ana Júlia. A Luana disse pra ele que queria que ele saísse de casa. Quando o Renan foi até a casa pra tentar conversar, está inconformado com essa separação, com essa situação, ele pegou essa espada de fabricação artesanal, que de acordo com ele já tinha alguns anos, e declarou pra Luana que iria até o serviço da Ana Júlia pra matá-la. A Luana ficou desesperada, tentou impedir o Renan de fazer isso, empurrou o Renan e, como resposta, o Renan desferiu um golpe com a espada na cabeça da Luana. O ferimento foi muito grave e, depois de atingi-la na cabeça, ele desferiu pelo menos 13 golpes com essa espada no corpo da Luana. Depois de matar a Luana, ele foi até então à loja, até onde a Ana Júlia trabalhava. Essas imagens a gente mostrou aqui inúmeras vezes. Ele chega lá de bicicleta. O delegado ainda destaca que ele percorreu o trajeto que tem 1,4 km entre a casa onde ele estava ali com a Luana até o trabalho da Ana Júlia, em apenas 2 minutos. Foi muito rápido, o que demonstra realmente a intenção dele. Quando ele chegou lá nessa loja, uma loja de variedades domésticas, onde a Ana Júlia trabalhava, ele entrou de forma super rápida, surpreendeu a Ana Júlia, que estava atendendo uma cliente, impediu qualquer chance de defesa, abordou a Ana Júlia e golpeou essa mulher diversas vezes em várias partes do corpo, também com essa espada. Imaginando que a Ana Júlia tinha morrido ali na hora, ele fugiu do local e deixou essa espada lá. Durante a fuga, ele foi abordado por populares, se rendeu, foi encaminhado à delegacia de polícia lá de ideia, onde recebeu voz de prisão, foi autuado em flagrante. Dias depois, a Ana Júlia morreu no hospital já aqui em Goiânia e ficou comprovado, de acordo com o delegado, que durante a relação que manteve com a Ana Júlia, anos atrás, essa relação durou quatro anos, ele a ameaçava e a agredia fisicamente, mas, infelizmente, na época, não houve nenhum registro por parte da Ana Júlia na delegacia, o que talvez, neste caso, teria ajudado a prendê-lo ou, pelo menos, a mantê-lo distante dessa vítima e até, quem sabe, se preso, não teria se envolvido num outro relacionamento, onde também tirou a vida dessa outra moça, a Luana. Olá, Aris. Obrigado, Natália. Natália Mendonça trazendo informação sobre esse caso, uma tragédia, mais uma daquelas histórias que a gente não sabe onde vai passar, onde vai parar. E aí, Natália, a gente fica se perguntando, né? Eu não sei se com você acontece a mesma coisa. Eu, como comunicador, acho que você também, como comunicador, a gente fica perguntando o que a gente poderia fazer. A gente poderia denunciar, propor uma ideia, propor uma saída. A gente não sabe, né, Natália? A sensação é que a gente está na beira de um abismo, vendo as mulheres sendo assassinadas e jogadas nesse buraco e a gente não sabe o que fazer, porque a cada dia que passa, a curiosidade contra as mulheres parece que só está aumentando, né, Natália? O que a gente poderia fazer é divulgar foto, nome e endereço desses criminosos, mas aí tem uma questão de lei onde a gente também é barrado, né, Loares, infelizmente? É, a gente não pode nem estampar a cara desses malandros aqui na TV, se a polícia, caso, a polícia pode, né? A polícia tem um dispositivo que pode autorizar a divulgação, mas esses canalhas, muitas vezes, a gente nem pode mostrar a cara deles. Muito obrigado, Natália Mendonça.